Eu falava com vocês hoje aqui Vocês já pararam pra pensar pelo menos um minuto da vida de vocês o tanto e o quanto que vocês são fortes Já pararam pra pensar o quanto várias pessoas já se foram nesse plano carnal entre mortos e feridos nós somos sobreviventes aqui nesse mundo e estamos em busca de um sonho e o que eu tenho pra ler de áudio pra vocês é que todo sonho que existe no teu coração se torna em realidade no nome de Jesus que é nome do céu e da terra, entende? Todo sonho que tem no teu coração ele nasceu pra fracassar não e virar história pros outros contar que deu errado não você nasceu pra dar certo, porra Eu lembro que eu morava na cidade ocidental na periferia do Goiás eu me lembro quantas vezes eu fiz a mudança daquela casa no carrinho de mão com a minha mãe eu nunca me esqueço dos momentos que minha mãe chorou eu sempre fui um moleque muito chorando do lado da minha mãe o tempo tanto que eu chorei por ela eu nunca me esqueço de tudo que eu passei na minha vida não importa onde você chegar irmão seus pés tem raiz no chão pra se manter firme e progredir quantos de vocês tem sonhos muito grandes levanta a mão e faça um barulho aí o som é estourar a realidade a primeira palavra acontecer na sua vida é acreditar vocês acreditam repitam eu acredito eu acredito o거래 it's good ea 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 eâ e e e Já pensou se eu tivesse parado, desistindo do meio do caminho Quando a chuva escurria na telha, a mesa mais farta era do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de dizer que eu fiz, pensar minha dor chorando de joelho Lembro do sonho da fumaceira, da pleboisária, dos ovários que me adivineu Vim com outro amigo meu, e pro crime de outra, o B5 preto na favela vira em pesado O que faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse porque já falou, o moleque não ia durar Me jogou o revolver na mão, se eu tá rápido que ia estudar E agora a gente vai vinar, meu jete me engate, tá danado Pra que tua riqueira é quase nada Descendo a faixada, sem te acelerar Onde eu vi que fiz um pedido, quem me foi atendido Era só um menino, um beijado com os amigos Fiz essa aqui, pra relembra daqueles que estavam comigo Dividindo os sonhos, o que eu acredito, a memória conquistou É que hoje eu tenho a sua união a verma Kelly É que agora eu ganhei, mesmo que eu fale a sua mulher Babeto na faixada, no caô Ac Minty no é o resumo que a puta Achoado na faixa, né a minha mãe vervel Agora é chão O gesto me gratificava lá E aqui pra ele é quase nada Você tava achando Tente acelerar Um dia eu vi E fiz um vestido E ele fui atestido Era só um menino Brincando com os amigos Quisesse aqui Pra me lembrar daqueles que estavam comigo De vida e de sangue Do meu apetite No meu olho eu tô descansando No meu olho eu tô descansando No meu olho eu tô descansando No meu olho eu tô descansando